E por falar em saúde, quase 50 milhões de reais foram liberados para a reforma e modernização de unidades de pronto atendimento. O dinheiro vai ajudar na manutenção de UPAs de 23 cidades. Com o repasse vão ser beneficiadas UPAs do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. Os recursos variam de acordo com o porte e a capacidade de atendimento da UPA. Já são mais de 200 UPAs em todo o Brasil e a meta do governo é investir 2 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de 900 novas UPAs 24 horas até o final deste ano. As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada em 2003, para desafogar o fluxo nos hospitais públicos. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas.